Vocês já assistiram Bakugan? Eu já! E aí ó, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos relembrar Bakugan, galera? Bakugan Guerreiros da Batalha, equipe original, o Dan Kuzu com o seu Bakugan Dragonoid, o Chan com a Scaris, o Marucho com o Preyas, a Julie com o Goren, a Runo com a Tigreira, beleza? E a Alice. Agora, algo que eu muito gostava de Bakugan era a abertura, principalmente pelo que via antes da abertura. Vocês lembram? Quem lembrar, fala junto comigo. Meu nome é Dan e junto com meus amigos Runo, Marucho, Julie, sem mencionar o que melhor jogava Chan e Alice, nós somos... Meu nome é Dan, e junto com meus amigos Runo, Marucho, Julie, sem mencionar o que melhor jogava Chan e Alice, nós somos... Bakugan, Guerreiros da Batalha! O que vai fazer? Nada favorece a você. Emboscado na parede, procura uma saída. Nananá, nananá, o que pode ser? Nananá, nananá, nananá. O que vai fazer? Nada favorece a você. Emboscado na parede, procura uma saída. Sempre que os guerreiros iam batalhar, eles falavam a épica frase. Mostravam a carta de campo e falavam, abrir campo! Bakugan, abrir campo! E depois, qual que era o ritualzinho que eles faziam? Obviamente, tinham que jogar seus Bakugans, né? Que eram pequenas criaturas em formato de bolinha que viravam monstros gigantescos. Bakugan, luta! Bakugan, luta! Radeloid, levanta! Vocês lembram do Mascarado, o vilão mais épico de todos os Bakugans? Na minha opinião, eu gostava muito dele e era muito legal, cara. Sem dúvidas, era um vilão insano. E a batalha contra o Dan Kuzu, em que o Mascarado vence o Dan, né? Pela primeira vez, basicamente, o Dan perdendo no anime. E daí, ele joga o Dan lá, cara, na zona da morte. Foi bem louco, mano. Eu fiquei assustado ali e falei, meu Deus, o que vai ser agora? Não pode ser. E agora, Dual Hidranoid? É hora do ataque final. Dan! Adeus, meu amigo. Dan! Espera por mim! E aí, só que depois o Hidranoid evolui mais uma vez, né, cara? Pro Hidranoid, triplo. Porém, o Drago também evolui junto com ele. São os únicos que evoluíram mais de duas vezes. E no final da saga, o vilão não era o Mascarado. Era o avô da Alice com a Naga. Mas óbvio que o Drago não poderia ficar pra trás. Então, além dele evoluir as duas vezes, né, junto com o Mascarado, evoluir coisa que ninguém evoluiu, ele absorveu o centro do infinito no final da primeira temporada. E foi bem insano, viu? Agora partimos pra Bakugan, a nova Vestróia. Isso é, a segunda temporada de Bakugan. A abertura, ela foi mantida durante todo o anime. Então, passa a temporada, volta e só muda as imagens, tá? Os guerreiros Bakugan precisavam salvar a nova Vestróia, que foi invadida pelos Vexos. Essa foi uma saga que eu curti muito. Os integrantes dessa vez, Dan e o Drago. O Shan e a Ingra. O Marucho e a Elfin. A Mira e o Ilda. E o Ace e o Percival. Além disso, também temos o Baron e o Namys, tá? Dessa vez, era um pouco diferente pra eles iniciarem a batalha. Então, eles tinham um Gauntlet, né? Que era um objeto que ficava na mão deles aqui. Que eles falavam, Gauntlet, golpe de força. Era muito legal, mano. Sempre que eles falavam isso, eu falava junto. Vocês vão precisar de um Gauntlet pra guerrear na nova Vestróia. Gauntlet, ativado. Gauntlet, golpe de força. Golpe de força. Lembram do Spectra? Agora, pegue o Zélio. Ativar a habilidade. Burst Core. Vocês lembram da batalha mais épica de todos os Bakugan? Maxus Dragonoid vs Maxus Helio. O GS do Drago foi pra 3.400 e subindo mais. Foi insano. Está melhorando. Isso é bom pra ele. Depois disso, temos a terceira temporada. Bakugan, os invasores gandelianos, tá? Os guerreiros Bakugan, dessa vez, precisavam impedir os gandelianos de destruir Nita. Beleza? E os integrantes eram os seguintes. Dan e Drago. Shan e Halkitor. Marucho e Aquimus. Jake e Corendan. E Fabia e Aronaut. Tinha também o Rain. E o seu Bakugan, Linehold. Dessa vez, o grito deles de batalha antes de iniciar era Ativar a carta portal. Guerreiro Bakugan. Bakugan permanece. Se assemelhando mais ao da primeira temporada. Guerreiro Bakugan. Bakugan permanece. Levante-se, Darkus Linehold. Uma coisa bem maneira nessa temporada, que eu particularmente curti bastante, era o que era conhecido como Máquina de Combate, tá? E, na verdade, eles mais chamavam de Battle Gear. Era uma espécie de Bakugan, máquina, que aclopava no Bakugan, né? Que você tava usando. E ele dava poder, dava GS a mais. Era bem legal. O Drago tinha um canhão aqui em cima, que eu ficava... Nossa, era muito insano. Nós também podemos fazer esse jogo. Pronto, gente. O chefão dessa temporada era o Barodius, e o seu Bakugan, Darachnoid. Tenho certeza de que não temos nada a temer dos outros Bakugan, exceto daquele a quem chamam de Drago. Acho que será difícil ele ser derrotado pelo Linehold. Então suponho que deveremos ter você esperando nas alas. No fim, tivemos uma batalha épica, tá? Do Drago vs Darach, e que o Drago venceu e evoluiu por causa da Cold Eve, a mãe de todos os Bakugans, que deu pra ele o poder do Dragonoid original. E é nessa temporada também que a gente descobre que o Dragonoid e o Darachnoid são os Bakugans primogênitos, os originais, né? Os Bakugans, enfim, mais antigos da linhagem dos Bakugans. E agora temos a última temporada, a quarta, Bakugan, o ímpeto do Matt Tânio. Particularmente essa daí eu não custei tanto assim. Digamos que é a que eu menos gostei das quatro, tá bom? Que é a última, infelizmente, mas fazer o quê, né? Após o Drago ganhar o poder do Orbe Sagrado, beleza? Tem algo de errado simplesmente acontecendo. Essa basicamente é a trama dessa temporada. Ela é dividida em duas partes, tá? E os integrantes são o Dan e o Drago, o Chan e o Taylon, né? Que é tipo um ninjinha. O Marujo e a Tristar. E agora acontece tudo por um relógio, cara. É loucura, é loucura, é da hora, mas enfim. E eu voltamos à ação, juntamente com nossos amigos Marujo e seu novo parceiro Tristar. E o Chunky está na arena da batalha com o Taylon. Agora tem os Bakunano, que são muito parecidos com as Battle Gear. Bakunano, Aeroblacing. Ah, Bakunano? Nessa temporada conhecemos os Mektogun, que são gigantes e muito poderosos. São meio que predadores naturais dos Bakugun. Eles são muito mais poderosos. Porém, eles precisam normalmente de outro Bakugun pra chamar ele. Por exemplo, o Drago tem o Mektogun dele. E assim por seguinte, o Chan também ganha o dele, o Marujo ganha o dele. E como eu falei, tem o Dan e o Drago, que conseguem invocar um Titã Mektogun. O que é um Titã Mektogun, né? É um Mektogun mais forte que um Mektogun padrão, né? É um Super Mektogun. É loucura. O primeiro arco, essa saga aí, ela é dividida em dois arcos, tá? E no primeiro arco, é focado no vilão Magmel e o seu Bakugun, Hazenoid. Eles são bem assustadores, eu admito isso pra vocês. E, cara, uma coisa que eu fiquei muito animada foi a volta do Spectra. Aquilo ali foi insanidade. Está se tornando um hábito com os guerreiros Bakugun. E a mutação de Bakugun, cara, que é uma fusão entre dois Bakugun. É loucura. Virou Dragon Ball Z. Mas eu concordo que essa parte eu gostei bastante. Depois de derrotar o Magmel e o Hazenoid, vem o segundo e último arco do anime, em que tivemos o Dan e o Drago, obviamente, né? O Shan e o Maruti com seus novos Bakuguns que estão aparecendo aí na tela em fotos, tá bom? Que foi bem legal. Eu admito isso pra vocês. Porque eles mudaram duas vezes de Bakugun na mesma temporada. Porém, teve gente que não gostou e eu consigo entender porque não deu tempo de você se apegar aos outros Bakuguns do primeiro arco. Já que foram menos episódios do que as outras temporadas anteriores tinham. Logo no primeiro episódio desse arco, vimos o Mactogan Destroyer do Dan. Que foi insano. Sabe como eles jogaram, galera, o Bakugun dessa vez? Guerreiro Bakugun, Bako Skyrouders, salte! E, cara, na minha opinião, em homenagem ao Mascarado e ao Spectra, que foram os dois melhores vilões de todo o anime Bakugun, sem dúvidas, eles têm um novo vilão agora, um último vilão, um vilão Mascarado, que é chamado de Sábio. E tem toda aquela questão com a identidade secreta dele, que ninguém sabe quem é. Assim como ninguém sabia quem era o Spectra, nem quem era o Mascarado. Sabe os Bakunano, que participam do primeiro arco? Pois é, pode esquecer. Agora temos o Battlesuits, que seriam os suites de batalhas. Depois de derrotar o Sábio, na última cena do anime, aparece o Dan e o Dragon em um barco, em busca de novas aventuras, o que faz sentido. Ele procurando cada vez mais e mais aventuras, o final do anime meio que queria demonstrar que o Dan não vai parar. Dan, pra onde exatamente estamos indo? Pra onde o vento nos levar? Porque, onde quer que seja, tenho certeza que a aventura estará esperando a gente. Eu concordo. Agora, galera, falando sobre os jogos. Vocês lembram do jogo de Bakugan de Playstation 2? Inclusive, você pode conferir aí no canal, tá? Eu já usarei no atributo Darkus, Pyros, beleza? E Raus. Então, pode conferir aí. E as cartas de Bakugan, galera? E os brinquedos? Vocês já tiveram? Comenta aqui, beleza? Deixa nos comentários, cara. Eu tinha, mas hoje em dia eu nem sei onde que tá, cara. Vocês acreditam, rapaz, nisso aí? É realmente doideira, tá? Quem teve brinquedinhos de Bakugan, cartas e bonequinhos, né? Bolinhas que, enfim, abram. Comenta aqui que eu quero ver, beleza? E comenta qual Bakugan você tinha. Espero que tenha dado um pouco de nostalgia aí pra vocês, beleza? E que, eventualmente, vocês sempre estejam lembrando aí de Bakugan, que é um anime muito legal, que eu sei que muitos de vocês assistiram sem sombra de dúvidas, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Se você é um pinguim, deixa um like aí. Se não é um pinguim, se inscreve pra virar um. E tamo junto, tá, galera? Muito obrigado pelo seu apoio. Valeu, falou. Muito obrigado vocês que assistiram também. Fui!